Olá, pessoal. Hoje estou começando dessa forma, porque o jogo não tem nem entrada. Ele já começa assim. Sim, está alto, porque é um jogo de dança, tá? Travel One Pigeon. Eu não sei nem se estou conseguindo falar direito, porque esse jogo é essa demo, na verdade. Ela já abre direto e você não tem como mexer no áudio, não tem como mexer em nada. Nada, nada, nada. Essa demo está completamente inutilizada para... Outtapping ou qualquer coisa. Não. Bom, vamos lá. Vamos para a primeira. Antes de irmos, vamos ter certeza que temos o tempo justo certo. Ah? Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus! Tem que ser até muita música. Tum, 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 tum. loucura Ah, ele tem um sistema que você não pode passar em alguns lugares Oh, meu Deus, começou Tipo 1, 2, 3, 4, 1... Copie, copie Ah, não Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Meu Deus, eu fiz não deu certo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t O que é isso? Consegui! Nossa, que difícil! Tem um souvenir ali. Tem um souvenir ali, que eu vou ter que descer depois. Não vou ser vaneiro aqui não. Meu deus! O que é isso? 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 Um, dois, três, quatro. 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 Ah, tem um aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Eu preciso vir aqui? Um, dois, três, quatro. Ah, eu tenho que abrir ele. Eu peguei todos os velhinhos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 um dois três quatro 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Ih, acabou? Que isso, mano? Platinei, platinei Cara, que isso aqui maneiro Ai, que coisinha divertida Deixa eu ver, eu fiz todos, né? Ah, isso aqui era o último Nossa, mano, foi muito rápido Muito legal Muito divertido Ainda mais que o estilo musical também É muito minha pá Tentem jogar, gente Eu sei que é jogo de ritmo, eu sou muito ruim Mas façam o que eu faço Não sei se vocês perceberam, mas eu tenho mania de ficar 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Isso geralmente ajuda a você ficar no tempo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 E você consegue fazer Então, até a próxima Tchau, tchau